Conhecida internacionalmente pela produção de flores, a Holanda comemora o aniversário do maior jardim do mundo. 65 anos de muita beleza. As tulipas de todas as cores são a principal atração, mas o jardim tem muitas outras espécies num espetáculo de encher os olhos. Impossível não se apaixonar pelo tapete de 7 milhões de flores com cores e formas variadas. E quem visita o local nesta época tem a sorte de viver uma experiência ainda mais inesquecível. Devido às altas temperaturas, a primavera chegou mais cedo no país e as protagonistas do Jardim de Kilkenhof estão abertas e ainda mais bonitas.